A realidade turística em União dos Palmares está distante de suas atrações, mesmo existindo uma secretaria específica para tratar o assunto, lhe falta estrutura e empenho da Prefeitura Municipal para transformá-la numa verdadeira porta de entrada para o turista alagoano e brasileiro. A cidade não tem roteiro e divulgação de seus atrativos fora de Notos Almares. Isso praticamente inexiste. As imagens gigantes colocadas na estrada de acesso à Serra da Barriga, algumas têm identificação, outras não. E a nossa potencialidade para o Mercosul continua precisando de ajustes. São cinco imagens que ficam como referência do legado de Zumbi dos Palmares na ponte Abidonco-Pertino, que é a porta de entrada em direção ao Parque Memorial Quilombo dos Palmares. Das cinco imagens, nós identificamos duas, Zumbi e Ganga Zumba. E nós viemos nesse endereço falar com a Mãe Neide para que ela nos dê uma ajuda na identificação das outras imagens. Me acompanhe. Mãe Neide é dona desse restaurante aqui Baobá, uma das referências na culinária africana. Vamos ver se a Mãe Neide se encontra para que ela possa nos ajudar. aqui. Onde casa? Banhe Neide? Ok. Ouvi uma voz, está vindo aí. A gente pode observar, olha lá. Aqueles adereços da África. Tambores. ambiente é bonito, hein? Restaurante, muitas frutas. Passei, olha a imagem de Zumbi ali. E está vindo um funcionário do restaurante. né? Tem uma placa ali, eu só quero é ser feliz. Né? Portão aqui, não está aliado. Né? Ah, está vindo um funcionário nos atender. E aí, tudo bem? Tudo. Trabalha aqui no restaurante? É. É o caseiro dela. Ah, é o caseiro da Mãe Neide? É. Ah, que bom. Como é seu nome? Reginaldo. Reginaldo. E aí, Reginaldo? Ela está ou não? Está não, só vem amanhã. Ah, só chega amanhã? É. Ah, então nós chegamos no momento em que ela não está. Não, a gente não vai entrar só para, viu? Ela não está, não é? Eu lhe agradeço pela atenção. Só vem eu já... As cozinheiras para preparar para amanhã que ela recebe um grupo de turistas. É. Está certo. Você trabalha há quanto tempo aqui no restaurante Balbarro? Estou com 10 anos. 10 anos. Conhece as imagens que são colocadas também aí no... Conheço, a maioria, né? Você já viu aquelas imagens lá no... Ali na entrada da cidade? Ali na ponte, na cabeça da ponte? Você sabe de quais são? Tem uma zumbi, gangazumba e as outras... É ligado, né? É. Tá certo. Agora é pequeno. Sim. Tá bom. Reginaldo, né? É. Muito obrigado por sua atenção. E nós iremos voltar para, com o auxílio do Google, através da fotografia ou de um agente cultural, identificarmos para você as imagens que celebram um pouco da história do Quilombo dos Palmares. De volta ao local, descobrimos que além de Gangazumba, Zumbi dos Palmares, Acotirene e Dandara, eles formam o cartão de apresentação do legado de Zumbi dos Palmares, que poderia ser melhor divulgado.